Cuidado, cuidado, que a gente tá caindo uns puta golpes, eu casei caindo um puta golpe! Porque eu gosto de ser casado, eu gosto de ser casado, eu gosto, não da mulher, mas... É que eu tenho preguiça, cara, da conversinha, da conversinha, quem tá namorando aqui, namorando? Os dois aí, ó, não é ruim aquela conversinha do começo? É que você não pode mentir pra pessoa, e você não pode ficar por baixo, entendeu? A mulher chega pra você, você pergunta pra mim, o que é que você faz? Eu falo, eu sou administrativa, motherfucker, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você? Você fala, ah, eu me formei em Harvard. Aonde? No Ceará. Tem Harvard, no Ceará? É, abriram uma franquia só pra mim. Fiquei mentir, e eu caí numa mentira, cara, você quer ver? Essa história é verdade, eu caí numa puta mentira. Eu, quando conheci minha mulher, eu tava num bar fazendo show, num bar fazendo show, Acabou o show, eu dei oi na amiga dela, pra dar um pau na amiga da minha tua mulher. Daí pra comer a amiga dela. Aí, a gente tem na mesa, não sei o que. Mas, a gente tem na mesa, fiquei me conversando, cervejinha. Aí, eu falei, faz o que da vida? Daí, a amiga dela falou, sou polícia. Eu falei, ei. Sim, polícia, ei. Aí, eu veio pra minha mulher, eu falei, tu é. Aí, antes dela responder, a amiga dela falou, é minha delegada. Eu falei, ei, ei, ei. Ei. Eu falei, vou em cima da delegada. Que se foda. Não vão ficar comendo PM, não. Na delegada. Só que a filha da puta, ela sustentou a mentira. Juro, sustentou a mentira. Juro que você era, aí, cara, seu o que? Deu uns pênis, seu o que? Paraná, fui pra casa. E eu já salvei o contato dela, amigo. Escrito, delegada da paixão. Olha a ilusão, mano. E eu conversava com ela, delegada da paixão. E eu mandava um negócio muito ridículo. Tem as mensagens salvas, que eu mandava assim. Qual delito eu tenho que cometer? Pra que você me ponha em cativeiro. E ela, sorrisadinha. Eu comecei a espalhar pra todo mundo, cara. Eu comecei a espalhar pros caras, pros amigos, sabe? Falei, chega aí. Tá pegando alguém? Falei, tô pegando uma... Minha da caixa, de fora da caixa. E tu? Eu falei, eu vou torar uma delegada. Os cabaé. Eu falei, eu vou contar daqui, ó. Delegada da paixão. Mãe, comecei a inventar, cara. Ele ligava o telefone. E eu falava, ei. Ela, tudo bem? Eu falei, quero dar uma volta em sua viatura. No banco da frente, dessa vez. Eu quero dar no banco da frente. Aí, eu escutei uma outra vez. Ela sustentando a mentira. Falei, e aí? Tu tem revólver? Ela falou, tem. Eu falei, eita. Me deu uma coronhada, pelo amor de Deus. Uou, delegada. Uou. Aí, eu comecei a mentir também. Eu falei, meu irmão. E ela falou, e tu? Conhece muito famoso? Eu falei, eu. Me respeita, rapaz. Sabe aqueles relógios que o Faustão usa? Ela falou, ah. Falei, foi eu que dei. Faustão e eu. É cu e calça aqui, ó. Dando inteligente. Ele vive me pedindo dinheiro emprestado. E fui inventando, cara. E fui inventando. Parará, e nós conversando. Inventando. Mentira vai, mentira vem. Marquei muito dia pra passar. E prestei, só pra você não cair nesse golpe. Marquei muito dia pra sair. Aí, eu sou o que? Eu saí, minha mãe. E eu já levei algemas. Um capzinho da polícia civil. Ah, eu sou nevasso, cara. Que se foda. E eu mandei essas pedras. Põe algema no meu pau. Chegamos no canto, pô, tora ela. Eu falei, eu quero que você me dê carteirada. Chegamos no canto, pô, tora ela. E nós se amassando, se amassando, se amassando, se amassando. Eu encebando o pau, encebando, encebando. Quando tava, quem tá contando a portinha? Ela falou, para, para. Eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, conta depois. Ela falou, não, segura. Eu falei, não, segura. Segura. Eu falei, não, minha senhora. Segura. Segura. Eu falei, o que é que foi? Ela falou, então, eu não sou delegada. Ah, foda-se. Eu botei o pau pra dentro. Eu falei, foda-se. Eu também não conheço o Faustão. Vamos aí. Vamos aí.